Em Lavras, a semana será de tempo típico de verão, com forte calor e pancadas de chuva à tarde e à noite. Essa variação na temperatura provocou hoje de manhã o fenômeno conhecido como neblina ou nevoeiro, que reduz a visibilidade e pode provocar acidentes. No sul de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata, há chances de fortes precipitações devido à grande instabilidade associada ao calor. Durante a semana, a temperatura não deve passar dos 27 graus e a mínima varia entre 21 e 22 graus.